Vila Pagã, Brasil, uma semente de magia no coração do Piauí. 90 mil metros quadrados de natureza, magia e preservação cultural. Estar aqui é permitir-se mergulhar numa experiência de encantos e descobertas. Um complexo cultural, um santuário, uma colônia, onde os antigos deuses e ancestrais da terra são celebrados com alegria, onde a comunidade redescobre faces de sua própria identidade. Aqui, a cultura vive e a arte está permeada em cada detalhe, cercada pela mata de cocais, um oásis que inspira, conecta e fortalece as raízes de um povo. Música 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 Música